Vamos agora para o dinheiro infinito. Vamos agora para o último, Chico, que é o dinheiro. Dinheiro infinito, dinheiro não é problema. É o kit de quem não tem problema com dinheiro. Eita, somos nós daqui a alguns, muitos anos. Esse assim, o cara que diz assim, eu gosto de coisa boa, eu quero não ter problema. É aquele cara do... É, é isso aí mesmo. É nóis, é nóis, é a gente, é a gente. Ei lá, isso é que é bom. É assim, Chico, é você se vestir para dizer o seguinte, olha, não tem problema, é um cara que tem condição mesmo de pagar por coisa top de linha. Aí a gente vai, primeira jaqueta Alpinistar. A marca Alpinistar, Chico, é top do mundo. Ela está no MotoGP, nos grandes eventos Fórmula 1, piloto de Fórmula 1 usa macacão Alpinistar. São produtos à prova de fogo, abrasão, são o nível de conforto, ele veste, tem um corte diferenciado, as costuras, os itens de proteção, são todos mais sofisticados. E você, obviamente, vai ter aqui essas cores, né? Esse flúor aqui, refletivo. Tudo muito diferenciado, tudo muita qualidade. Não é pagar caro só pelo caro, não é só grife. Os caras têm muita qualidade no produto deles mesmo. E, obviamente, que você paga por isso, tá? Então, a jaqueta Alpinistar, pra mim, é uma marca muito, muito top. Top do mundo aí, em termos de marca, e muito bonita, muita qualidade. Você vê que ela tem sliders aqui em vários pontos, né? De proteção, proteção aqui na lombar. Uma jaqueta muito top de linha. Então, a Fano já montou aqui o combo. Aí, o Fano montou o combo. O capacete, Chico, que tá aqui, é o Challenger da LS2. Capacete Sport Touring aí, topzaço. O conforto desse capacete, a forração interna dele, é aquele conforto plus, o toque do tecido, a como ele abraça, o nível de ruído desse capacete é baixíssimo, pra quem quer viajar ali no suave. Tem entrada pra intercomunicador, ventilações bem avantajadas, aerofólios aqui traseiros pra evitar a vibração do capacete, óculos interno, o fechamento da trava da viseira, o fechamento que você levanta aqui e abre, a viseira sobe de maneira suave, 3mm de viseira, proteção, segurança da fita jugular aqui, óculos interno que ele tem com fechamento aqui lateral. Ele tem aquele sistema de proteção quando houver um acidente pra retirada, não é isso? Isso, aqui essas saídas de emergência que você retira esse, que ele chama neck roll, sai toda a forração lateral e essa de baixo, sem precisar tirar o capacete da cabeça. O fechamento é micrométrico, porém ele é de aço, ele é feito de aço pra aumentar a segurança, aqui também a basezinha feita de aço, pintado aqui, uma pintura metálica. Então tudo nesse capacete é pensado, desenhado, construído pra conforto, sofisticação. A luva que a gente botou aqui, uma luva Alpinistar com cano longo, a luva cano longo, Chico, ela sobe mais na jaqueta, então ela aumenta a proteção e aumenta a, vamos dizer, não deixa a água entrar, no caso de chuva, né? Ela sobe pela parte superior da jaqueta, então a chuva vai passar direto. Ela tem esse slider aqui na parte do... A água, né? Só voltando. A água, ela passa, pra galera não pensar que você tá falando da luva em si. A água, ela passa direto, ela não entra. Ela não entra. A água é meio vento, né? Porque às vezes o vento também entrando embaixo da jaqueta acaba deixando a jaqueta parecendo um balão. A luva mais alta, ela sobe e protege. Então ela tem esse slider no punho, um sliderzinho, proteções, ventilações aqui em cima dos dedos. Ela tem o dedinho preso, né? Porque no caso do acidente o dedinho não vira, né? Sim, sim. Do lado de fora. Então várias ventilações, bastante ventilada ela. É uma luva que ela é pensada na performance, no conforto e na segurança, né? Isso, e muito conforto. Quando você veste essa luva, Chico, ela tem um toque na mão muito suave, muito confortável. E leve. Leve pra caramba. Galera, é leve mesmo. Porque uma luva desse naipe, quando você levanta, você já percebe o peso, né? Dependendo da marca, né? Quando você tem uma marca dessa que preza pela performance, é muito leve. E ela não tira tanto o tato. Quando ela é um tecido mais maleável, Chico, ela não tira o tato do conforto de você conseguir fechar e abrir a mão com facilidade. Uma jaqueta muito grossa, muito grosseira, você acaba tendo mais dificuldade de movimento na mão. A Alpinistar é muito mole. O couro que eles põem é um couro bastante mole e que você não perde a movimentação da mão. Vamos lá, próximo. Bom, aqui, pra gente seguir uma linha parecida com o de lá, depois a gente fala dos itens plus, a gente tem essa calça também da Alpinistar, tá? Uma calça também bastante confortável, ela com forração interna. Você percebe que a calça da Alpinistar, ela aqui na parte de trás, né? Ela já tem um tipo uma almofadazinha, né? Pra poder dar conforto. Ela tem suspensórios pra poder segurar sem precisar você ficar com a calça folgada, já que ela não tem tanta elasticidade, né? Gente, faz muita diferença esse suspensório. É, porque ela não tem elasticidade. Esse é um tecido, a cordura não tem tanta elasticidade. Então você põe ela e põe o suspensório pra ela ficar sempre bem vestida e bem posicionada em você. Fica muito confortável com o suspensório. Tem bolsos, tem entradas de ar com zíper náutico aqui, né? Pra vedação, se tiver fechado não entra água. Se você abre, ela tem uma ventilação aqui. Vem com esse prendedorzinho pra você deixar aberta a ventilação enquanto você tá usando. Sim. Tem proteções no joelho aqui, pra poder você ter segurança. Então, calça Alpinistar, muito legal, muito segura. Produto também de altíssima qualidade. Na bota, a gente já trouxe também uma bota um pouco mais sofisticada, uma bota da Alpinistar. Essa bota, Chico, se você olhar o tecido aqui em cima, ela é uma bota feita pra ter alta resistência. Essa bota aqui, no conceito deles, é uma bota que ela não acaba nunca. Ela vai durar anos e anos e anos porque ela é feita pra ter alta resistência. Da mesma forma como outras botas a gente falou, Chico, ela tem bico rígido, calcanhar rígido, cano alto. Você vê que ela tem um fechamentozinho aqui de um tecido um pouco mais elástico. É interessante isso. Pra abraçar seu tornozeiro. Pra abraçar, né? Isso. Será que até evita entrar água, essas coisas? Sim. Normalmente a calça fica por cima da bota, né? Mas isso aqui também ajuda a proteger a entrada. Essa bota, ela tem uma palmilha, Chico, que ela é porosa pra poder ajudar na ventilação interna da bota, tá? Então a palmilha dela é uma palmilha diferenciada, bem espumosa. O solado dela é um solado tipo de tênis. Então ela tem uma... Gripe bom mesmo. Conforto e um gripe bem legal. E ela é bem confortável. Parece um solado de tênis de corrida. E respirado mesmo aqui, eu acho. Isso. Ela é pra ser tipo ventilada. É uma bota que não entra água, mas ela é ventilada. Pra ajudar no conforto do pé. Caramba, velho. É muita tecnologia, galera. Essa bota, eles... Bem diferenciadas. Eu nunca vi uma bota de... Galera, isso aqui é pra uso urbano, tá? Isso aqui você pode viajar também, claro. Mas é uma bota pra você usar mesmo no dia a dia. Dá até pra ir pro trabalho com essa bota aqui. De boa. Pois é. Então bem, bem confortável e um item de alta resistência. E leve, gente. E bem leve. Pena que a gente não tem uma balança aqui pra poder mostrar o peso. Quanto mais tecnológico e qualidade do produto, mais leve ele fica. É muito leve. Muito leve. Impressionante. Como é leve. Impressionante. E aí a gente agregou mais alguns itens, Chico. Já que a gente tá fazendo um combo top, ultra, maxi top. Com tudo que tem de mais legal em produtos. Protetor de coluna da Alpinistar. Protetor de coluna, Chico. Ele é assim furadinho, mas isso é exatamente pra dissipar energia. Broca o cara no design da... É. Se você cair e bater de costas no chão, essa proteção, ela dissipa energia pra que você não sofra o impacto em um ponto só. E ela protege fraturas na coluna. E você vê que ela vem até o cóccix aqui, até embaixo, com proteção. E ainda ela fecha aqui, esse elástico, pra poder fechar. Com os elásticos de cima, ela te põe numa postura melhor. Porque ela puxa seu ombro pra trás, segura seu abdômen. Então você vai até pilotar numa postura melhor. Porque o protetor de coluna vai lhe deixar mais ereto na moto. Então ajuda até na questão de postura na pilotagem. A curiosidade é que eu tenho um protetor de coluna mais antigo. Inclusive da ASW. E ele é completamente... É bem antigo mesmo. Deve ter uns quase 6, 7 anos. E ele é completamente diferente desse. Você vê a evolução do protetor de coluna. Porque o meu é mais denso. É como se fosse uma peça inteirinha. Exato. Ele tem mobilidade. Mas esse aqui, ele acaba sendo mais leve. Isso. É porque eles criaram essa tecnologia de células. É como se fossem pequenas células. Por quê? O objetivo dele não é, digamos, segurar o impacto. É dissipar a energia do impacto. Então, você bateu em um ponto, ele espalha. E aí, você dissipando a energia, você diminui o risco de ter uma fratura num ponto único das suas costas. Muito legal. Então, o protetor de coluna é um item de alta necessidade. As pessoas dão relativamente pouco valor a ele, Chico. Mas é muito importante e ele dá muita segurança para o motociclista. Eu vejo a leveza também. Cada vez mais leve. Comparação que eu tenho mesmo, isso aqui é bem leve. E aí, a gente agregou ainda a balaclava. Porque para quem põe o capacete, vai passar mais tempo com o capacete, a balaclava acaba, de alguma maneira, absorvendo um pouco o suor. Para não ir para a forração do capacete. Então, balaclava é bem legal para poder dar um pouco de conforto. E dar conforto térmico também. Também, conforto térmico, porque é um tecido que tem a característica de manter a temperatura. Nem esfriar, nem esquentar. Manter a temperatura. Eu acho que tem gente que pensa que isso vai fazer mais calor. Não é, gente. A gente que viaja, que usa a segunda pele, sabe que é o mesmo efeito da segunda pele. Ele dá um conforto térmico, é real. E a gente acrescentou a calça e a camisa de segunda pele. Que aí, junto com a balaclava, você faria o conjunto de baixo, a parte que você veste antes. Que tem o objetivo, Chico, tanto a calça como a camisa da segunda pele, de dar conforto para que a sua pele não tenha contato direto com a jaqueta, com a calça. Ela fica ali sempre fazendo um papel de conforto mesmo, do atrito, do contato. Como também a parte térmica, de manter a temperatura do seu corpo. E volto a dizer, não é nem para esquentar, nem para esfriar. É para manter a sua temperatura confortável. Então, esse é o objetivo desse tecido. Tanto a calça como a camisa da segunda pele tem esse objetivo. Eu quero dar um relato aqui. Vocês sabem que quando eu faço as viagens, né? Eu fico 12, 14 horas viajando direto. E isso aqui é super importante. Porque você usando uma cordura por tantas horas em cima de uma moto, passando marcha, freando, você faz esse movimento constante. É diferente do uso urbano. O uso urbano você fica por poucos momentos em cima da moto. Você para, vai, faz alguma coisa. Mas numa rodovia você fica horas em cima da moto. Isso, esse roçar da pele com a cordura machuca, galera. Machuca mesmo. Então, além de dar esse conforto térmico, ele vai proteger. Porque a segunda pele, ela vai deslizar de uma forma muito suave na cordura. E você vai poder ficar horas e horas pilotando com conforto térmico e sem nenhum tipo de incômodo. E faz incômodo mesmo. Então, isso aqui, para quem viaja, é um item de conforto extremo. É muito importante. Esse é o objetivo dele. É te dar mais conforto ainda. Poxa, então esse aqui é o kit top. Quem não está preocupado com custo, vai pagar a vista ali com o saldo da conta e não está nem aí. Vai com a aplicação. Tira um pouquinho da aplicação. É, o cara vai lá e estou de boa. Então, Fano, quanto é que dá esse combo top, ultra, maxi, mega? O combo, ele fica 10.855, para você levar tudo isso daí. E dividindo por partes aí. A gente vai começar pelo capacete Challenger. Ele é R$ 2.999,90. Lembrando que todos os preços da gente, galera, é preço de internet também. Que a gente fala internet, a gente se refere a Mercado Livre. Hoje é a plataforma nacional mais comprada aí. É preço competitivo, né? Isso. Aí tem o Challenger, R$ 3.000. A jaqueta é R$ 2.199,90. A luva SP8, ela é R$ 839,90. Aí partindo aqui para o tênis com Kevlar, né? Que eu coloquei esse tênis com Kevlar, porque ele também serve para viajar para caramba. Muito bom. Ele está R$ 1.499,90. A calça Alpinistar, para você unir com essa jaqueta aí, ela está R$ 1.799,90. E os conjuntos pequenos, não sei se eu falei do protetor de coluna, mas volto a repetir, R$ 1.199,90. E os pequenos aqui, R$ 1.199,00 cada. E a balaclava R$ 1.75,00. Formando esse combo aí de R$ 10.855,00. Dividido em 10 vezes? 10 vezes, sim. Dividido em 10 vezes. Ou você sabe o desconto de 10% aí, né? Que é da loja 5, o Chico aí. Fica 10% de desconto no A Vista, o PIX, né? Debt ou PIX. Aí, R$ 10.855,00, daria uma Vista R$ 9.760,00. E lembrando, gente, uma coisa ou outra. Ou a Vista, 10% de desconto, ou dividir em 10 vezes sem juros, tá? Uma coisa ou outra. Esse é o kit, Chico, para quem está tranquilo na vida, não está com problemas e vai pagar 10 pau e vai levar tudo. E eu acho muito legal, porque o cara vai estar muito, mas muito, muito... E isso... Eu já vendi duas vezes esse combo. Já vendi duas vezes. E eu não duvido, sabe por quê? É uma coisa que o Vitor fala sempre, Mozão. Você sempre diz que isso se dilui porque dura muito tempo. Fala aí para a galera. São produtos tão bons de qualidade, tão bem acabados e tão durados. Dilui o que eu digo, gente. Dilui, deixa eu explicar. Dilui, não é porque dilui o produto. Explica aí o que é o dilui. Então, eu já falei isso várias vezes, em quase todos os vídeos eu falo isso. Eu tenho como prática pessoal, se um produto é durável, eu não me importo de parcelar. Porque ele vai durar mais do que o tempo que eu estou pagando. O que eu não admito parcelar é aquilo que vai durar menos do que o parcelamento. Então, você não parcela gasolina, você não parcela comida, você não parcela coisas que são imediatas. Agora, uma jaqueta alpinistar como essa, Chico, eu tenho jaqueta alpinistar há quase 10 anos. Calça, bota, tudo isso daqui... Eu tenho jaqueta mais barata há 10 anos, cara. Há muitos anos. Então, você vai pagar em 10 vezes, beleza, mas ela vai durar 10 anos. Então, não tem problema eu pagar em 10 vezes. Problema nenhum. Então, eu tenho... E aí, deixa eu fazer uma ressalva, Chico. É claro que todo mundo vai dizer, ah, Vitor, porque você é dono de loja. Eu tenho protetor de coluna, eu tenho segunda pele, tenho luva de cano longo. Eu gosto de usar produto bom. E é diferenciado, cara. Quando você pega uma luva como essa, vai dizer, pô, uma luva de R$800, cara, é muito diferente de você usar uma luva de R$99. O tecido, o conforto, quando você passa tempo com a moto, quando você precisa do produto no caso de um acidente, faz muita diferença você comprar produtos de alta qualidade, tá? Eles vestem bem, você se sente mais bem vestido, mais bem cortado, mais confortável. Vale muito a pena. Então, se você pode gastar, se você tem dinheiro pra gastar, não é porque, ah, vou pagar por grife, tô pagando mais caro só porque é mais caro. Não. Eles são melhores mesmo. Agora, o custo, eu confesso, reconheço, é um custo elevado. Mas quem tem, quem pode, vale a pena você investir num produto de mais qualidade? Eu acho que vale muito a pena. Eu gosto muito de usar as coisas de boa qualidade. E acho que vale muito a pena, sim. Mozão, então, quem quiser comprar, vai lá no site. Tem a opção do site www.kmmotoshopbahia.com.br. Você tem todos os produtos que você vê aqui na loja, estão iguais lá. A gente mantém igualzinho o que tá no site, tá aqui na loja. Então, a gente sempre que posta produto, é produto que sai daqui. Então, a gente tem tudo aqui na loja. E lá tem toda a facilidade de você ver as opções, tamanhos, grafismos. Faz a sua compra, a gente vai entrar em contato com você. A gente dá todo o apoio, toda a assistência. E você vai ficar tranquilo aí com a sua compra pelo site. Quem estiver perto daqui de Salvador, na região, vem aqui na loja. É o maior prazer receber todo mundo aqui. A gente bate papo, resenha, conversa, dá explicação. Tudo que a gente gosta de fazer aqui, a gente tem o maior prazer em fazer isso. E eu vou deixar o link do Google Maps pra vocês que querem vir aqui na loja de Lauro de Freitas. Sim. Tá bom? Fano. Oi. Valeu, viu? Valeu. Você joga sempre muito bem, viu? Parabéns, Zé. E quem quiser entrar em contato no WhatsApp pra... O número daqui de Lauro de Freitas é o 71, né? 99251420. O da Vasco da Gama é o 9140002, que a galera já conhece pra caramba aí. E o nosso site também pra compra. Se você não é daqui de Salvador, região, você pode comprar pelo nosso site também. www.kmotoshopbahia.com.br Você compra por lá, a gente envia normalmente por correio, né? E fale com a gente antes de você comprar no site, porque às vezes no site você vê um produto, mas aqui já tem outro diferente. A gente pode poder estar mandando pra vocês pro WhatsApp. Então o site fica aí como um caminho pra vocês olharem o nosso produto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.